Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo E bem pessoal eu sei Eu sei que estou com uma voz de merda E com uma cara de merda também Mas isso já é normal ok Mas pronto Tenho aqui na minha companhia O Sparker Pois pessoal E é isso É tudo por agora Sparker Vamos fazer aqui um mapa do workshop Vou já dar aqui Inicio a cena Pessoal eu estou doente É lenços E mais lenços e já é lenços de cozinha Que eu já acabei com os lenços de papel É tudo mano Uff Gagada boy que eu tenho aqui mano Não tens noção São lenços Daqui nada vou buscar o Toma vai buscar Daqui nada vou buscar o burro de um papel higiênico Foda-se Eu estou fodido com esta merda Se te acordar às 6 da manhã fode-me todo caramba Olha é CT Ah bem É CT ou ti caramba É CT Não puto É CT Isto não se logra Isto não se logra F*** 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 Nível 1 1000 HP Espound yes Music disabled Aparata 1 Pronto Que se forma pode sim Não não Então como é que é Sparker Tudo bem? Não É pá estás com os óculos mesmo à moda mano É não é? Aqueles óculos mesmo do Swag Sim 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 Essa camisinha ai está no top Bem Vamos arrancar com isto? Pode ser Então bora Dele ali na prata Toma Vamos buscar aqui uma armita Aquela armita gostosa Agora Temos que buscar isto E agora Podemos lhe ali Ok Aqui UUUUUU Lá moeu E não se falha é esse? Acho que sou só eu Acho que tens de ir por baixo acho Ah Tá bom Tens de ir umas escadas Ui tá aqui em baixo Ah também tenho aqui um avião se for preciso Isso é para a gente passar a seguir Isso é para a gente passar a seguir Tá aqui bandidos Tá aqui bandidos Ah não é a policia Tá aqui outra em baixo Tá aqui outra em baixo Bandidos somos nós Mas eu não tenho dúvida Ah Não tenho mil de vida Não tens? Não tenho Tu escolheste mil de vida Ah Tu escolheste mil de vida Ah tu mas lá já estava escolhido mil de vida Fizeste quanto? Tenho setenta agora Porque perdi Ai que grande alma cai Calma Estou cá em baixo Calma Estou Vou aqui Ai isto é aquela merda Do zex Puto Parkour Parkour Foda-se Já me fodi Pronto Mas você segue de ir para aqui Pois agora tenho que fazer isso Ai foda-se Eu vou subir bem Parkour não é comigo Ai olha vou morrer Só naquela Parkour não é para mim Mas eu já passei isto de mim Eu morri Eu morri Ah foda-se pá Morri outra vez Mas é que eu tinha que meter isto mais Com mais facilidade senão Estou fodido Calma Ah foda-se Morri Isto a ser aquela parte É que eu vou estar Foda-se É fácil Para mim é Senão estava no outro No outro mapa Também era difícil para ti É mano isto é uma Dá uma Aqui um Uma trabalhar É porque hoje é uma merda vermelha Estás a ver? Estás a ver Estás a ver Estás a ver Estás a ver Eu estou morto Estás morto Já Um gajo matou-me Oi 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 Foda-se o que é isto caralho Estás a ver Estás a ver Eu estou morto Estás a ver Estás a ver Eu a jogar? Sim Bom Ah foda-se Acho que isto tem respaldas 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 É sim Vermelhos tudo me testes lá Sim Ah foda-se Já sabia Foda-se Começa a vencer na vermelha Fica-o todo nervoso Acho que é melhor dar MP restart Acho que é melhor dar MP restart COVER cirurgia Já está Tá Como querches procurar? Toda-se Estás a ver отуходan Tu para baixo giderem några Estás a ver Shhh Acalém eles Entran muito bem no site Estou indo para aqui para... E aí é o tubo este gajo Acho que é aqui do lado que eu estou Acho que agora é a slow motion Ui foda-se uma bala só caralho Vai dar balas tu não tens Foda-se a sério Vai dar uma bala Você tem os códigos Abre-se Oh caralho Foda-se 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 para ser sério Agora isto não tinha checkpoint Tem portas abertas aqui Fui eu que abri essa porta e depois fui sair Tu disseste se eu queria deitar, saí e morri Foda-se 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 Muito bom Está aqui outro cabernozinho escondido. Ah, vou ver. Vai mandar um? Não. Bem, vamos lá. Olha, podias ir buscar a carrinha, ya. Carrinha? Ya, ela é a frente. Ah pá, acho que... Eu não vou dar resposta, só para tu saber. Como assim? Ah, é? Isto não deixei que foi isto não, acho que já tinha respondido. Um bocadinho. Sim. Espera aí, a gente vai dar outra vez a cena. Ah, então vai. Depois MP restart. É que tu tens mais da vida ou não? Ui, é chota. O homem está doido. Olha na terra. Olha, olha, olha cabrão. Não. O outro lá a frente. Ah, já sei que estou a falhar com isto assim. Acho que aqui há um, acho que aqui há um, não sei. Se não houver aqui um, a gente faz a cena do start. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora vamos aqui. Tem um gato. A polícia está na rua, só naquela... Ah, estás a matá-los? Acabou... Itu... Fechando-se! Mas... Acabou-se! Estou com os direitos de explorar... Não entende? Não entende? Aqui estamos com alguns direitos... Não entende? É... Agora aqui é a direita né? É puta... E a drift? O que é isso? Ralei Olha onde? Não há bofia aqui Não há bofia Tem-me já o banco Olha o respawn é aqui Olha para o lado, agora sai Ai, não tem balas quase Olha Porra, cuidado que isto vai estar minado aqui dentro Ai, não é para deixar de fora Foda-se Tenho balas, cara Ué, 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 ué Ué, tens uma arma Também tenho que apanhar outra Foda-se Ai ai, que puta que aquilo mesmo Mataste-o? Bora Eu vou hakear isto agora Oda-se meu Estou enganando a tecla Isto é fácil de hakear Isto é mesmo easy Easy peasy Lemon squeezy Só andares por uma barra E vês uns retângulos a passar por frente A ver? Oh, oh, oh Eita Está hakeado já Queres fazer tudo? É, é, é O que é que faço isto? Onde é que foi os ossets? Hã? Os ossets Com a conta deles que vai estarem a policia Os ossets Agora é o cofre Ui, tu abre o cofre Está abrindo o cofre, ah está aberto, já está abrindo o cofre. Nice! Ai, como que caras, 5.000? 500.000, ai, temos de coletar 500.000. 5.000.000 Está tudo bem desse lado, Sparker? Uhum. Estou a apanhar a guitarra. Colecta, atlas... Consegues ir, não consegues ou não? Não. Estou a apanhar a guitarra. Olha tu aqui agora, apanhar a dinheiro. Não sei se conseguiu. Não sei se conseguiu. Não sei se conseguiu. Não sei se conseguiu. Não sei se você quer mais mago, não sei se não. Está abrindo o mesmo? Não sei se eu as tuasушки de rodas. Mas eu não sei se eu vou caçar agora. Final de salvar as tuas magas agora. Acho que eu estou escutando o carro, não é? Boa, entra. Entra, entra. Entras? Acho que é bem, é por aí. Entras? 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 Entras para o lado direito, não é? Entras? 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 Entras para o lado direito, não é para aqui? Não, 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 não. Entras? Agora vira já a esquerda. A esquerda? Estas ajudando-te a ir para o lado direito? É sempre difícil. Entras? 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 Entras do meu caminho! Eu tenho que ir ao passaporto! Você tem que ir! Eu tenho que pular! Eu tenho que... 4 Ah a gente andava a ser perseguido Bora entra 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 Estão indo aqui para o H Adria não entraste Já ta Ah já está Fica a puta Fica agora É por aí E agora? Por aqui bro Shot Dakar Engine É por aí frente Ah não não Temos que disparar para quê? Shot Dakar Engine Temos que disparar contra o motor do carro Como pode? Na garinha Não sei Dois balas Não é tão ligado Ah não sei quando era com Fica puta E essa bala deve ter Eita puta Subi para onde bro? Desce para aí Para o lado esquerdo Vou sair daqui Tudo bem já Oi oi Calma E aí cara Com um ponto acentu Hã? E aí põe a caça de trás GTA Aí já não tem que falar Não tem ideia E agora? Esquerda Esquerda ou direita? A direita A direita Conex A direita A direita A direita Conex Agora é para a esquerda. Para a esquerda? Por aqui. Por aqui. O que é? Qual o train? O comboio que estava aí. Como é que está o comboio? Não foda-se. O gato está todo fudido. Ai que caralho. Como é que está o comboio? Chega a acercação. O comboio, como é que está o comboio? O comboio, como é que está o comboio? É só que a gente ensinou. O comboio está acalado. Esse mesmo. Mas tem que passar por mim. O comboio está acalado. O comboio está acalado. O comboio está acalado. Só que o comboio está acalado. O comboio está acalado. É só o comboio, meu. Olha, olha. Ganhamos. Atenção dos equipamentos. Não se apoiou. What the fuck. O comboio está acalado. É isso que está acalado. É só o comboio. O que é que achastei Sparker? Gostei, gostei, foi fixe! Mais ou menos... 1000 HP 1000 HP Respawn points disabled Espero que tenham gostado Sparker gostou Eu também gostei Meu nome é Bomner Smith Hoje eu vou te ajudar a roubar um banco Diga-me o que você quer E pronto Fiquem-me aqui no canal e tchau Tchau!